Música Carro Vendez agora aqui na Nissan X-Barigui da 15 de novembro, porque esta é a semana para você levar o Nissan 0km para casa e esta semana tem preços, tem promoções, taxas de condições imbatíveis aqui na Nissan X-Barigui, bom dia Marçal Bom dia, bom dia, com certeza com grandes ofertas, grandes carros e uma grande marca óbvio que está esperando só você aqui para levar o Nissan 0km, quem testa compra nós temos taxa 0, temos Kicks a partir de R$ 74.900, temos Versa 1.0, temos Versa 1.6 e a versão 1.6 do Versa taxa 0 em 24 vezes então não dá para perder, troco na troca, entrada facilitada, enfim, venha para cá e garanta seu Versa na sua garagem Vem para a Nissan X-Barigui da 15 de novembro, esta é a sua hora de ter o Nissan 0km Olha só a primeira oferta para esta semana, Nissan Versa 1.0 completo, este é câmbio mecânico a partir de R$ 52.900 a partir de R$ 52.900 para esta semana, na Nissan X-Barigui da 15 de novembro, tem Nissan Versa SL 1.6 câmbio mecânico a partir de R$ 68.900 a partir de R$ 68.900 agora para esta semana, na Nissan X-Barigui da 15 de novembro, tem Nissan Sentra S câmbio automático por R$ 79.900 é precinho pequenininho para levar um japonês de verdade para casa, Marçal Verdade, além do preço ser maravilhoso, o carro ser top da balada, também temos taxa 0 em 24 vezes então não dá para perder, você quer levar um Sentra, um Sedan, um carro de executivo por esse preço, o seu endereço e o lugar do seu carro aqui na Nissan da rua 15 de novembro a Nissan X-Barigui da 15 de novembro, preparou para esta semana, Nissan Kicks S câmbio mecânico por R$ 74.900 só R$ 74.900 e aqui, o seu semi novo na troca vai receber a melhor avaliação no mercado para esta semana, tem Nissan Sentra SL 2.0 câmbio automático ele é completo por R$ 105.900 eu disse R$ 105.900 para fechar as ofertas desta semana imbatível da Nissan X-Barigui da 15 de novembro nós preparamos a Nissan Frontier LE por R$ 166.900 R$ 166.900 e aqui o seu semi novo vai ser muito bem avaliado você vai ter troco na troca você vai ter a melhor negociação basta pedir e querer, Marçal exatamente, basta pedir e querer porque aqui na Nissan da rua 15 de novembro é onde acontece o melhor negócio da cidade então não dá para perder não basta ser japonês, tem que ser Nissan venha para cá vem para a Nissan X-Barigui da 15 de novembro afinal de contas, você merece ter um Nissan 0km na sua garagem agora a Nissan da bus like e aí que称 se eu não posso eu não posso essa ela é a